A evolução 4.0 é uma soma de conhecimentos, uma soma de necessidades, viabilizados por uma nova tecnologia ou por novas tecnologias que estão atingindo sistemas de manufatura e atingindo novos produtos, produtos e processos chamados inteligentes. Estamos prevendo para 2000 e na década de 20, mais de 50 bilhões de objetos conectados à internet e processos de manufatura conectados, inteligentes. Isso é muito importante que seja alertada à sociedade por dois motivos. Um, as empresas precisam se preparar para as mudanças, que elas têm sido graduais e aumentando a velocidade. E dois, as pessoas precisam se preparar para os novos empregos que vão surgir e para os empregos que vão desaparecer. Então, se nós não nos prepararmos, pode ter um problema social. Se nós nos prepararmos, nós vamos poder surfar na onda de mudança tecnológica e nos tornarmos uma região mais rica e mais próspera. Então, a gente está vivendo uma área onde tem uma grande quantidade de informação gerada todos os dias. Então, hoje a gente consome uma quantidade de informação que há 200 anos a gente consumia em vários anos. Então, a gente consome em um dia uma quantidade de informação gigantesca. Então, da mesma forma que a gente consome, é a mesma velocidade tremenda que é gerada. Como que a gente consegue se apropriar dessa grande quantidade de informação que está sendo gerada, mas de uma forma inteligente, de uma forma que seja o quê? Que eu consiga pegar essas informações, transformar elas em áreas de conhecimento e conseguir fazer o quê? Conexões. Fazendo conexões, eu consigo enxergar novas possibilidades, criar novas inovações, criar novos modelos de negócio, identificar oportunidades que aparentemente não existem. Por exemplo, em oito anos, cresceu 600% o número de empresas de jogos no Brasil. O Brasil é o mercado de jogos que mais tem crescido no mundo. E é um grande potencial. Tem muitas pessoas que têm medo de... Ah, eu vou seguir o mercado de jogos, sem saber a mínima ideia. Mas é um mercado que está ultrapassando as barreiras de todas as crises, por exemplo. Pode ter qualquer problema econômico, mas o mercado de jogos está lá todo ano crescendo 10% ao ano, sem nenhuma interferência. O Exército Brasileiro, em 2010 mais ou menos, ele está efetivando uma nova etapa. É a transformação do Exército. O Exército percebeu que, assim como houve a transformação da Era Industrial para a Era do Conhecimento, ele tinha que se adaptar a essa nova forma de fazer as coisas, essa nova forma de construir os seus produtos e os seus sistemas. E percebeu que a inovação é o carro-chefe dessa nova era. Então, a maneira que nós nos conectamos às diversas instituições, às indústrias, à academia, é fundamental para que a gente ganhe velocidade, ganhe qualidade, ganhe valor agregado para que nossos produtos e sistemas estejam a nível de primeiro mundo. Isso só é possível se nós tivermos o sistema de ciência e tecnologia do Exército focado na inovação. Porque senão os países estrangeiros, as outras forças armadas, vão estar sempre à frente da nossa. Bom, é um mundo cada vez mais tecnológico, em que a automação e automatização de processos está presente de uma maneira que nós nem percebemos mais. Então, na verdade, quando eu venho falar de novas profissões, eu não venho trazer uma profissão nova que está surgindo, e sim o que está acontecendo no mundo e como os nossos jovens terão que se preparar para estar pronto para esse novo mundo que já se iniciou. Se você quer um emprego, crie o seu emprego. Então, faz parte hoje desse novo mundo, esse mundo tecnológico, automatizado, mas também um mundo colaborativo. Um mundo em que as pessoas estarão trabalhando entre si, para si, entre empresas. Então, hoje já não se pensa mais em grandes corporações, e sim, em corporações em que terão pessoas trabalhando para ela. E essas pessoas, muitas vezes, autônomas, como microempreendedores ou como pequenas empresas. Esse é um trabalho de persistência. O segundo seminário, o primeiro nós já tivemos uma dimensão e projetamos dentro de uma expectativa para que o próximo, essa projeção, se ampliasse, se estendesse. E conseguimos, estendemos em termos de tempo, de realização do seminário. No ano passado foi apenas uma noite, e esse já estendemos para uma noite, e um dia seguinte, tarde e noite. E uma quantidade também maior de expositores, e que deu para perceber também que houve uma conversa entre esses expositores, os atores de um modo geral, os palestrantes, as pessoas que vieram prestigiar o evento. Então, assim, eu avalio como bastante positivo, dentro de uma perspectiva que a gente já imaginava que fosse se consolidar, e agora trabalhar para o próximo, né?